Fala galera, mais um vídeo, canal PlayHard, que é o nome do mestrado YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. E galera, o vídeo hoje vai ser sobre Clash of Clans, mano. Primeiro de tudo, galera, a gente precisa conversar sobre os eventos aí do Clash of Clans. O que que todo mundo tava esperando pros eventos PlayHard? O pessoal tava esperando modos de jogo totalmente novos, um monte de coisa diferente. Igual no Clash Royale, tem lá evento pra você ganhar carta lendária. Tem evento que você joga com o dobro de elixir. Tem evento que você escolhe as tropas do seu adversário. Então tem todo tipo de evento lá no Clash Royale. O pessoal tava esperando uma coisa revolucionária desse jeito pro Clash of Clans. E o que que veio na verdade? Na verdade veio um menu de eventos aonde eles organizam eventos que já rolavam aí no jogo, mas mais frequentes, velho. Sempre tá rolando algum evento diferente. É melhor que nada? É. É muito melhor do que não ter nada. Já é um começo pra ir melhorando o jogo aí aos poucos, velho. E esse vídeo aqui em especial é pra comemorar aí o meu evento favorito. Mano, eu gosto muito do evento de acelerar heróis por uma gema. Quem tá num CV mais avançado sabe que a coisa que mais atrasa pra fazer seus ataques e uma das partes principais aí da sua composição aí de tropas pra atacar são os seus heróis. Ainda mais se você é CV11, velho. Porque aí você tem o Grande Guardião, a Rainha Arqueira e o Rei Bárbaro. Os três são muito importantes nos ataques. E nas guerras também. O problema é que eles demoram uma eternidade pra regenerar a vida, velho. Depois que eles morrem numa batalha, demora muito tempo até você conseguir usar eles de novo. Eles já corrigiram um pouco. Corrigiram não, né? Porque não era um bug. Mas eles já tentaram melhorar isso na atualização de maio. De maio de 2016. Eles tentaram acelerar um pouco os heróis aí. Ficou muito melhor de atacar, com certeza. Mas o jogo tá longe ainda de competir com o tanto que é dinâmico aí o Clash Royale, velho. Então, eu acho que uma das principais coisas aí pro Clash of Clans aumentar a força aí. Seria, sei lá, velho. Além de alguns novos modos de jogo, outras coisas assim. Acelerar os heróis mais ainda. Ou então diminuir o preço pra gemar aí a aceleração deles. Sei lá, alguma coisa desse tipo. Ou até mesmo deixar os heróis sempre disponível pra batalha. E aí você só teria que esperar as tropas ficarem prontas e os feitiços. Mas infelizmente nem tudo são flores, né mano? E inclusive saiu uma entrevista com os desenvolvedores aí do Clash of Clans. Onde eles responderam na cara dura que eles estão felizes com o tempo de regeneração de vida dos heróis. E não pretendem acelerar isso por enquanto. Eu fiquei meio bolado com isso. Porque eu fico puto de esperar herói. E de demorar muito pra encontrar a vila pra atacar, velho. Acima da campeão da Titan 3, Titan 2. Você começa a ficar uns 20 minutos pra achar uma vila pra atacar e farmar 400 mil de recursos. O vídeo que seria aí pra mostrar o evento aí de uma gema de heróis. Mas eu acabei falando pra caralho. Mas eu espero que vocês me perdoem aí. Eu gosto de trocar ideia, falar o que eu acho dos jogos. O que eu tô achando que tem que melhorar. Agora só sobre o evento de aceleramento aí de heróis por uma gema. O que que é esse evento, PlayHard? Mano, é dia dos namorados lá na gringa, parceiro. Você pode ver que a data do dia dos namorados com o Brasil e da gringa lá dos Estados Unidos é diferente. Então já que, sei lá, velho. Eles usam aí o Rei Bárbara, a Rainha Arqueira como se fosse um casal. Grande Guardião entrou no meio aí, sei lá o que tá fazendo aí. Mas eles colocam no meio também. Eles aproveitaram pra lançar esse evento. Você pode acelerar seus heróis aí por uma gema. E eu curto muito, que agiliza muito meus ataques. Eu vou farmar no mínimo um nível de herói aí do Rei Bárbaro pro 42 que eu tô precisando. Vou mostrar no jogo aí pra vocês depois. Mas uma coisa diferente dos outros eventos que estavam rolando, que eu acho que agrega muito pro jogo sim, foi que eles lançaram um comercial, velho. Pra meio que divulgar esse evento. Então eu vou soltar o comercial aí pra vocês. Dá uma olhada como que ficou legal. This Valentine's Day, heal a broken heart with a single gem. Boost, battle, boost, boost, battle, boost. Vocês viram aí, eu achei bem da hora esse estilo. Eles também lançaram uma imagem muito legal da Rainha Arqueira fazendo um coraçãozinho, que inclusive tá na miniatura desse vídeo. E eu acho que umas coisas assim ajudam muito pra melhorar aí a interação da comunidade, pra melhorar aí a vontade do pessoal participar dos eventos. E eu achei realmente muito legal. Vamos então fazer uns ataques aqui, parceiro. E é nóis. Olha só, galera. Reparem aí na aba de eventos. Aceleração de herói no Valentine's Day, velho. Eles nem traduziram pra dia dos namorados, porque realmente não é isso aqui no Brasil. Acelera a cura do seu herói por apenas uma gema cada. Tem um videozinho aí, quem quiser ver o comercial que eu já mostrei aqui também. E já fala o próximo evento, que é a aceleração de feitiços. Que feitiço não demora tanto assim, igual os heróis. Olha só, meu Rei Bárbaro tá nível 41 ainda. Tô demorando muito pra atualizar meu Rei Bárbaro. Mas por outro lado, a Rainha Arqueira tá no nível 45 já. E quem pediu aí, quem perguntou dos muros, vamos ver quantos muros faltam aqui. Editar layout. Olha só, galera. Eu tenho 41 muros já no nível 12. Meu irmão, eu tô farmando pra caralho, parceiro. Que doideira é essa? Meu Deus do céu. Quem fala aí que eu não tô jogando Clash of Clans, se liga. É muro com aparada de ouro, parceiro. É ostentação, né, meu irmão? Então, vamos lá, então, vamos fazer... Vamos acelerar aqui os heróis, velho. Vamos ver se tá funcionando aqui mesmo. Uma gema, beleza. Nem se você ia catar um arbusto aí e derrubar uma árvore aí na sua vida. Derrubar uma árvore não, né, velho? Galera aí do meio ambiente vai ficar puta comigo. Nem se você remover um obstáculo em um tronco que tá no chão de uma árvore que já caiu, você vai ter menos aí de uma gema. Uma gema é muito barato, vale muito a pena. Rainha Arqueira, pra galera CV9 aí que tá testando ela pela primeira vez. Vamos lá então, velho. Vamos procurar uma vila aqui. E eu já volto. Tamo junto. Olha só, galera, encontrei uma vila aqui que eu acho que vale a pena. Por que Playheart? Porque tem aí uns 4 mil de Elixir negro, tem aí 500 mil de Elixir, 300 mil de ouro e o bônus aí da Liga Campeão que eu tô aí. Eu desci um pouco porque, como eu falei pra vocês, lá na Titan tava demorando muito pra achar a vila. E eu não tenho paciência, velho. Eu fechava o jogo e ia jogar Royale. Sério mesmo, eu mando a real pra vocês aqui. Nunca escondi nada. Vamos atacar essa vila aqui então. Vamos ver se a gente consegue mandar bem aqui, velho. Vamos entrar por aqui que eu acho que a gente consegue destruir uma grande porcentagem das coisas. Provavelmente, talvez, aí pegar uma defesa aérea e talvez a Rainha Arqueira. Entrei com 2 quebra-muros. Vamos torcer pra conseguir quebrar os muros dessa segunda camada aqui, velho. Vai ser meio difícil. Vai ser meio difícil, mas vamos tentar, ó. 3 quebra-muros. Vamos ver se a gente vai conseguir. Vai quebrar muro, vai. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Beleza, parceiro. Quebramos os muros. Vou jogar 3 lançadores que eu tenho aqui. Vamos ver se eles vão pra direção certa. Rainha Arqueira do inimigo já vai cair pro meu rei nível 41. Usei a habilidade dele. Minha Rainha Arqueira tá indo atrás desse golem aqui que tem muita vida. Então a gente consegue destruir muita coisa. Aquela x-besta vai cair. Tá na hora da gente entrar já. Vamos jogar um veneno aqui nesse castelo do clã. Beleza. E vamos entrar com... Colocar esse lançador que eu esqueci de soltar. 2 lava rounds. Usei a habilidade da Rainha Arqueira porque eu vou soltar os balões agora. Então minha mão vai estar ocupada. Então já tive que usar a habilidade com um pouco de antecedência ali da Rainha Arqueira. Grande Guardião aqui no meio. E vamos então jogar 2 feitiços de fúria que eu tenho aqui. Vamos congelar essa Torre Inferno e essa Artilharia Águia. Vamos usar a habilidade do Grande Guardião aqui. Senão aqueles balões iam ser destruídos. Vamos congelar outra Torre Inferno com a outra x-besta. Tentei pegar a Defesa Aérea e consegui também. Vou jogar duas acelerações aqui no meio dessa vila para acelerar meus grupos de balão. Meu Deus, aquela Artilharia Águia não devia ter dado aquele tiro ali, velho. Já era para ter sido destruída. E a última fúria que está no meu castelo do clã. E eu vou pegar aquela Torre Inferno e aquela última Defesa Aérea que está ali, velho. Beleza, estamos indo bem no ataque. Está sobrando muito Elixir para ser roubado. O Elixir Negro tem uns servos aqui dando conta do recado aqui no meio. Os balões estão rodeando aqui por baixo. Vão conseguir limpar essas defesas? Tem mais Torre do Mago? Graças a Deus essa Torre do Mago não está disponível para atacar minhas tropas. Ih, mas nem vai adiantar nada porque a gente não vai conseguir dar o 100%, velho. E eu achando que ia ser um 100% aqui, vou deixar aqui essa Arqueira batendo para roubar um pouco desse Elixir que está nesse coletor aqui. Pelo menos a gente vai pegar o CV ali, eu acho, velho. Se a gente esperar muito tempo, a gente vai pegar o CV com esses servozinhos que estão aqui, velho. Vou deixar aqui, vou esperar, vamos ver. Vou cortar no vídeo para vocês não ficarem olhando aqui para a tela. O servo batendo no CV, velho. Finalizando esse vídeo com emoção, hein, galera. 5 segundos, 4, 3, grande guardião. Está doidão de pedra ali já. 2, 1, vai destruir o CV, não. Nossa, mano, por pouco não cai o CV. Tem um monte de recurso no CV aí para quem não sabe. Mas beleza, juntamos aí uns 4 mil de Elixir Negro somando bônus e uns 500 mil aí de cada recurso. E é isso aí, galera. Já vou finalizando esse vídeo por aqui porque eu tenho que voltar para o jogo, aproveitar que eu gastei essas 3 gemas para acelerar meus 3 heróis e farmar um pouco mais aí de Elixir Negro, né, velho? Quem curtiu o vídeo, deixa um like aí. Clash of Clans toda semana tem aqui no canal. Então, se você curte, se inscreve aí. Batemos 1 milhão e 900 mil inscritos e eu estou muito feliz com isso, parceiro. Vocês são foda, velho. Eu não tenho palavra para agradecer, não. Vocês são insano mesmo. Rumo a 2 milhões agora, chegando em 2 milhões. Nem sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma doideira aí, com certeza. Tamo junto, cambada, canal PlayHard. Valeu, é nóis. Fui. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno. Agora com 1 milhão e com vários alunos. No jogo de celular, eu cheguei a 1 milhão. Agradeço aos meus inscritos que apoiaram...